Decidi dar um tempo este ano nas competições porque eu, na verdade, perdi um pouco de motivação. Quando você tá no topo e você tá ganhando, e ganha uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, acaba meio que perdendo um pouco da graça, porque já não é uma coisa assim tão motivadora, entendeu? Então, aquele desejo dentro de mim, tipo, meio que diminuiu muito, entendeu? Então, essa é a razão número um. Razão número dois, na verdade, eu não tenho muito incentivo financeiro, não tenho nenhum patrocínio, e, na verdade, até consigo patrocínios, mas patrocininhos. Eu acho que tudo que eu conquistei, o que eu represento pro esporte, pro Brasil, no mundo, eu acho que eu mereço alguma coisa grande, maior do que eu encontrei por aí. Então, essa é uma das razões também que eu não tenho patrocínio, porque eu não aceito patrocininho. E, que mais? O ano passado, eu trouxe uma condição, assim, muito mais hard, mais definição, mais condicionada. E, na verdade, eu acho maravilhoso quando a gente vê as mudanças no corpo, o que a gente é capaz de fazer com a gente e transformar. Mas o resultado final, na verdade, eu não gostei muito. Eu achei que tava muito hardcore, e eu acho que é essa a direção que o Fisic tá indo, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu não queria fazer pra mim esse ano. É muito sofrido, é muito sacrificado, é bem difícil de chegar lá, e a gente tem que fazer uso de coisas que eu, na verdade, não tô afim de fazer, entendeu? Então, essa também é uma das razões que eu não tô gostando muito da direção que o Fisic tá indo. Mesmo que eu apresentei um físico hard no ano passado, mais hard que dos outros anos, mas, pra mim, eu não gostei, eu não gostei da preparação, eu sofri demais, eu me senti infeliz. E isso já não tá mais me preenchendo muito como pessoa, entendeu? Eu tenho projetos pessoais, que eu gostaria de investir neles, entendeu? Eu tô muito feliz no meu relacionamento, eu tô extremamente apaixonada, achei o amor da minha vida, um homem maravilhoso. Então, eu quero investir um pouco na minha vida pessoal, porque, como eu falei pra vocês, gente, são 19 anos competindo, entendeu? Então, nossa, como você vai deixar isso, aquilo, aquele outro? Eu perdi um pouco da motivação. E vou falar uma outra coisa também, que talvez seja assim, pareça um pouco convencida, mas foi a realidade. O Olimpia do ano passado foi o Olimpia mais fácil que eu ganhei na minha vida. Eu nem precisei aquecer nos bastidores. Todas as outras competidoras têm um total respeito por elas, e todas as outras campeãs, pra você chegar lá, você tem que ganhar, pelo menos, um campeonato profissional, ou pelo menos, se classificar extremamente bem. Então, com todo respeito pelas minhas competidoras, mas foi faixa demais, assim, tipo, eu nem aqueci, eu olhei as meninas, achei todas boas, mas não achei nenhuma que podia me ameaçar. E subi no palco, fizemos a primeira comparação, fizemos lá as poses, mandaram a gente pra trás, e foi isso, me colocaram no meio, comparou. Então, tipo assim, isso também me fez, assim, perder a motivação. Eu gostava mais quando eu tinha que dedicar mais, eu tinha que, tipo, porque eu sou uma pessoa, assim, eu subo no palco pra ganhar, eu não subo no palco pra competir, entendeu? Eu tenho esse espírito de guerreira, de vitoriosa dentro de mim, eu tô acostumada a ganhar. Perdi muitas vezes também, né? Meu profissional em figure aqui nos Estados Unidos, eu vim de campeã mundial no Amador, passei profissional, fiz 15 competições, perdi as 15, entendeu, gente? Então, vim de campeã mundial overall, no meu primeiro mundial, eu ganhei tudo, e aí depois perdi várias vezes. Então, eu estive, eu tive os altos e estive os baixos, entendeu? Mas é isso, minha gente, no momento eu quero curtir minha vida, eu quero aproveitar, eu quero me divertir, eu quero poder comer, eu quero poder beber. Eu acho que vocês todos entendem o que é isso, né, gente? Então, a gente tem um monte de brasileira competindo esse ano e vamos torcer pra elas, pra que alguma me substitua aí com sucesso absoluto. desejo tudo de bom pra elas e... É isso aí. Isso não é uma aposentadoria. Pode até ser que eu volte a competir, mas no momento eu não estou afim. Então, é isso. Um beijão pra vocês, espero que vocês gostem dessa mensagem que eu mandei pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.